E aí galerinha, estamos aqui na região do Rio Tinto, estamos indo em direção a Valparaíso Divina Del Mar, paramos agora aqui rapidinho para tirar umas fotos com as lhamas, você achou que não ia ter foto com lhamas, mas vai ter, e também para tomar um vinho, são 9 horas da manhã, mas para uma boa degustação, o horário está liberado. Bora lá? Chegamos aqui pertinho das lhamas, olha que coisa fofa! Estou com medo dela cuspir na gente, será que ela costa? Muito educadinha, muito, muito, muito educada, muito sensível, muito bela. E aí 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 Chegamos aqui em Valparaíso e estamos no Mirador, onde a gente pode ver ao fundo o Oceano Pacífico. Olha a emoção da gente estar pisando pela primeira vez no Oceano Pacífico. Vamos lá? Vem ver com a gente! Vamos lá? Vem ver com a gente. Vamos lá? Vem ver com a gente. Vamos lá? Vem ver com a gente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E mar calmo sim Faz bom marinheiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não conseguimos ver os leões marinhos, mas a gente está indo para um outro ponto E lá a seguir a gente vai conseguir Ótimo Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí